Nós temos um projeto na área de reciclagem de resíduos industriais, na qual nós detectamos uma oportunidade muito grande de negócios. Nós atuamos como uma empresa de destinação de resíduos. Depois, através de processos internos, nós reciclamos partes desse resíduo, retornando ele ao seu processo original, e a parte de inservível a gente utiliza como matéria-prima para a produção de artefatos de concreto. Esse projeto, o investimento dele, nesse momento, ele está estimado em 5 milhões e meio de reais. E serão aplicados como? Eles serão aplicados basicamente para a implantação da área industrial e como capital de giro. E esse projeto, quando a sua plena funcionamento, a gente estima que ele vai ter um faturamento atual anual na ordem de 6 milhões de reais, vai gerar um caixa livre de 1 milhão e meio de reais e ele tem uma taxa interna de retorno 10 anos na ordem de 26%. E esse projeto, o investimento dele, vai gerar um caixa livre de 1 milhão e meio de reais, vai gerar um caixa livre de 1 milhão e meio de reais, vai gerar um caixa livre de 1 milhão e meio de reais. E aí